Don't take care, take risks. Traduzido, não tome cuidado, tome riscos. Foi isso que a nossa família ouviu do irmão André, aquele que começou Portas Abertas. Tivemos uma oportunidade de estar na casa dele, em 2015, na Holanda. Foi uma coisa de Deus, é um herói da nossa família. Se você não leu ainda, como é que é, Contrabandista de Deus, leia, vai te inspirar, como Deus usou aquele homem, continua a usar o legado de Portas Abertas. Mas eu tenho mais ou menos 40 minutos para tentar inspirar você a sair daqui pronto a tomar riscos, para viver a maior vida que Deus vai permitir que você viva. isso é de ser e fazer discípulos. E é isso que está acontecendo nesse mundo, o que mais importante é quando Deus está sendo, está nos tornando e nos permitindo fazer parte do trabalho de fazer discípulos. Quero te contar uma história que começa a quarta-feira passado. Eu fui visitar a Secretária de Educação de Gravataí. e nós, como missionários americanos, quem não nos conhece, a gente está no Brasil, agora talvez, eu vim com cinco anos, meus pais são missionários, estão aqui há 50 anos, e voltei para os Estados Unidos, conheci a Michelle, trouxe ela para a gente plantar igrejas juntos. passamos dez anos aqui na equipe da Montserrat, que encerrou esse ciclo em 2021, e foram dez anos incríveis aqui de aprender, de crescer, de construir uma família junto com a equipe, e de poder... A gente olha para trás daqueles dez anos e sabemos que Deus estava nos construindo em caráter, também nos preparando para o que nós estamos fazendo agora. E voltamos agora ao Brasil em dezembro, para essa nova etapa de ajudar a plantar novas igrejas, principalmente igrejas em casas, que espalham por outras casas, e também ser um recurso para quem está plantando igreja, e assim servir a obra de Cristo aqui no sul do Brasil, daqui para os confins da terra. E, então, voltando para a Gravataí, anos atrás, nos anos 98, 96, a gente se mudou para a Gravataí, nós tivemos um relacionamento muito frutífero com a SMED, Secretaria da Educação, e muitas histórias grandes aconteceram, pelo menos de poder plantar igreja em bairros bem complicados, onde nossa parceria com as escolas foi um passo importante para poder amar e cuidar daquele povo, naquele bairro. Então, eu estava ali num café, no outro lado da rua, do SMED, quarta-feira, horário marcado, e mudou a secretária há pouco tempo, talvez há um mês, mudou, e eu não sei quem é, e eu estava orando, Deus, que você vá adiante, né, e construa um momento que a gente possa não ter que começar do zero, mas poder avançar e poder auxiliar. Eu tenho uma pergunta que eu faço para as pessoas que estão em algum tipo de posição de autoridade na comunidade, eu sempre quero chegar e dizer qual o teu sonho para essa cidade, enquanto você está aí, onde Deus te permitiu estar. E eu tinha essa pergunta pronta, e eu tenho uma segunda pergunta, que é como nós podemos te ajudar. E quero te dar essa dica, você quer servir pessoas, você quer que Deus te use, pergunte, antes de chegar falando o teu sonho, pergunte para eles qual é o sonho que eles têm. Com certeza Deus vai te dar alguma maneira de servir pessoas que têm um sonho, nem que seja parcialmente parecido com a nossa missão. Então, eu entrei lá e fui feliz em ser recebido lá pela nova secretária, dizendo, Xene, não sei se tu te lembra de mim, mas eu te conheço. Aí, já estamos começando bem, eu acredito que sim, né? E depois ela falou que ela era professora na escola, que trabalhava bem próximo da nossa primeira igreja plantada em Gravataí, foi num bairro bem complicado, e teve um ano onde aquela escola teve rachaduras na parede, e eles precisaram terminar o ano escolar dentro do nosso ginásio, da nossa igreja. Então, nós cedemos nosso espaço. Então, já tinha uma boa memória ali daquele evento. e ao longo daquela conversa onde eu fiz as perguntas, e ela teve uma... A resposta dela foi isso. Eu quero que as pessoas voltem a ser pessoas. Esse é o meu sonho. Eu gostaria de ajudar. Nossa missão é de conectar pessoas com o segundo Adão, as pessoas que perderam sua identidade, no legado do primeiro Adão, que, pecando, ele começou a ser tomado pelo pecado, e a nossa identidade começou a ser obscurecida por isso. Então, nós também queremos trazer à sociedade de volta a verdadeira humanidade que temos em Cristo. Então, pôde ter uma conversa muito frutífera ali com a secretária, e a outra moça que estava conosco, ela também trabalha ali, e nós tivemos de volta no Brasil, ficamos um ano e meio fora, mas nós estivemos aqui para o casamento do Gabriel e da Nath, e tivemos em junho passado. Então, temos um Instagram, que é missionário, o Instagram é chamado Come to the Table, que é de culinária. Ali tem smash burger, pizza, tudo que é tipo de comida, defumado. E se quiser dar uma olhada, Come to the Table é nosso Instagram de culinária. E quando a gente viaja, a gente posta de restaurante, lugares que a gente conhece, mas a gente usa aquilo ali para dizer assim, olha lá no nosso Instagram, escolhe alguma coisa que você quer comer, e vai lá para casa, que nós vamos fazer uma mesa para ti. E isso tinha acontecido em junho passado. E essa senhora, não vou usar o nome dela aqui, mas ela que estava ali, ela tinha trazido a filha dela, na realidade, a filha dela que estava em transição, estava muito confusa sobre a identidade, e nós pudemos amar e cuidar da mãe e da filha ali mesmo, onde o nosso encontro. E foi um privilégio poder ter, tê-las na nossa mesa, poder servir. Eles escolheram alguma coisa da nossa Instagram, fizemos aquela comida. Então, ela estava ali, junto nessa reunião, e ela queria falar para a secretária sobre algumas coisas que ela gostava do nosso trabalho desde lá de trás, inclusive de ser recebido lá em casa. Então, ela lembrou do Paulo, da história do Paulo. O Paulo foi o traficante que era da vila, lá onde a nossa igreja ficava, mas também onde aquela escola que elas trabalhavam era. E elas queriam saber o que aconteceu com o Paulo. O nome era Paulo o gato, porque ele pulava, pulava as paredes assim, ninguém conseguia pegar ele. Ele era um cara muito eficaz em não ser preso. E eu pude testificar, não, o Paulo é membro da igreja que se encontra lá em casa. Inclusive, hoje, naquele mesmo dia, eu estava visitando a família dele e o Paulo se tornou discípulo de Jesus. Estavam muito animados em saber que aquilo tinha acontecido. Na realidade, isso vem acontecendo desde 2009, que o Paulo aceitou Cristo. Lá atrás, ele foi batizado aqui, talvez em 2012, por aí. E foi, ela falou assim, Chene, será que o Paulo gostaria de dar um relato, dar uma palestra? Ontem, eu estive na casa do Paulo e eu falei para ele, imagina, Paulo, que a secretária de educação de Gravataí queria saber se você está interessado em dar uma palestra. Porque, e ele disse, olha, no passado, eles queriam saber onde eu estava, mas era no fórum, eles que estavam me procurando. E ele disse, olha, olha só isso aqui, ele chorou. Porque quando alguém, a vida é transformada, ele se torna um discípulo de Jesus, tudo aquilo que era do inimigo antes se torna testemunho e pode ser resgatado para o trabalho de Deus. e aqui, a outra moça que estava junto, ela estava testemunha, ela queria, eu preciso te dizer o que eles fizeram para o Paulo há pouco. Teve um grupo visitando os Estados Unidos e eles vieram na casa do Paulo, eles reestruturaram ali, limpeza da casa, fizemos ali também um curso para o Paulo, porque agora ele tem padaria e armazém, mas ele estava com problemas de gente que não pagava, pegava um fiado e não pagava. Então, ele estava sem mercadoria nas prateleiras. Então, veio um grupo da igreja e através da igreja local, dissemos, vamos ajudar o Paulo a reestruturar o mercado dele, levar ele para o atacadão e botar coisas nas prateleiras, mas também vamos dar um curso para ele sobre como fazer fluxo de caixa e como você pode não deixar isso acontecer de novo. Foi lindo. E isso foi testificado já para a secretária de educação. Me lembrou muito daquele texto de Mateus onde nossas boas obras precisam apontar para Cristo, apontar para Deus, que o que nós fazemos possam trazer pessoas a dar glória a Deus. Então, isso acontece porque o Paulo faz parte da nossa igreja local, ele faz parte do nosso grupo de discipulado, que acontece na terça-feira, seis e meia da manhã. Então, Deus vem fazendo do Paulo um discípulo transformado. E uma coisa que é muito alegre é que o Paulo e a família dele estão se preparando para abrir a casa deles como um ponto de uma nova, um futuro igreja plantada na casa deles. Então, essa multiplicação acontecendo são coisas bem recentes. Essa semana foi essa conversa. Mas isso não teria acontecido, essa história do Paulo, e nem essa celebração junto com a líder de educação, em Gravataí, se Deus não tivesse feito uma outra obra em nós, em eu, na vida minha e da Michelle, em 2008, quando a gente veio começar a andar na Montserrat, nós já tínhamos plantado três igrejas, e nosso casamento estava quebrado. Comissionários americanos, a gente trabalhava muito em várias vilas em Gravataí, mas não tínhamos apoio, nem tínhamos passado por discipulado, não tínhamos parceiro de corrida, muita independência, muito orgulho também da minha parte, pensando que eu podia fazer tudo sozinho, e, no final, nosso casamento quebrou. Nós precisávamos de ajuda. Então, a gente chamou o Tércio e o Martinha, abrimos a nossa vida para eles, e nos convidaram para dentro da Montserrat para ser curado, e fizemos um casamento que foi um ano depois de a gente começar a caminhar aqui na Montserrat, de 2008. Em 2009, fizemos a celebração pública do casamento ali na vila onde a gente trabalhava, para as pessoas saberem que a gente estava junto, que a gente não estava se separando, e veio toda a equipe da Montserrat como os padrinhos, nossos filhos também, Camila e Gabriel foram os principais padrinhos do casamento, e tem aí uma foto do Tércio e Martinha com o bolo, aí foi 17 anos de casado. dia 29 de maio de 2009, e agora recente, na semana passada, a gente fez 31 anos de casado. Glória a Deus. Agora, quero que você entenda as mesas de missões. existem mesas onde discípulos são feitos em torno de mesas, e relacionamentos que vão possibilitar o fluir do evangelho. Então, aquela conversa com a secretária da Educação não teria acontecido se eu e Michelle tivéssemos divorciado, se a gente tivesse desistido, mesmo passando uma grande dificuldade. Então, missões começam em casa. ela começa, na realidade, com você, no indivíduo. Sentar na mesa com Jesus, você senta ali na mesa com Jesus e ele começa a transformar a tua vida, isso vai passar para a tua família, e aí você tem como você fazer um efeito na comunidade. Eu me lembro que eu conheci o Paulo, depois dessa celebração de casamento, em 2009, alguém disse para ele, olha, eu acho que você tem que falar com o Shane. então ele chegou lá em casa e eu acho que está sendo gravado isso aqui, não sei, então eu vou falar em generalidades, ele estava prestes a fazer uma coisa muito ruim, muito terrível, e ele chegou e disse, não me conhecia muito, ele era o traficante da vila, eu era o pastor da vila, então ele disse, olha, me mandaram falar contigo antes de eu fazer isso, e eu fiquei, não, mas como é que eu vou, como é que eu vou, não falam sobre isso no seminário, como aconselhar o traficante local a não fazer uma loucura. Ele disse, senta aí, vamos conversar, eu orando, Deus, me dá alguma coisa para falar, e Deus me trouxe a história, a história sempre é um bom lugar para ir, no princípio Deus criou o céu e a terra, ele fez tudo perfeito, ele deu o homem e a mulher governança. Aí eu comecei a ensinar a história sobre Deus, homem, pecado, morte, Cristo, cruz, fé, vida, toda a história cronológica, e quando chegamos em Jesus, o Paulo já estava chorando, e ele fez aquela pergunta, o que é que eu preciso fazer para ter isso, para ser salvo? Então eu fico pensando na exposição que foi, na vulnerabilidade que exigiu a gente sair do segredo dos problemas do nosso casamento, a começar a ser restaurado, ir para a frente das três igrejas que a gente tinha plantado, para poder falar, olha, estamos passando dificuldades, precisamos entregar os ministérios para receber ajuda agora, mas isso trouxe à luz o nosso testemunho e o traficante da vila veio procurar ajuda, por causa do que ele sabia que nós estávamos passando. Ele começou a, olha, eu sei que você passou uma coisa do casamento, as pessoas falam, ele disse, entra aí, entra aí, senta aí, será que Deus não quer usar a tua história? Mas, às vezes, nossa história está tão escondida debaixo de cadeados e tudo, ninguém vai saber porque nós estamos com medo de ser restaurado e deixar Deus usar isso. Bem, aquela história lá de missões que ainda promete muitas oportunidades de a gente servir juntos com a secretária de educação de gravataí, acreditamos na missão que ela propus ali de ajudar pessoas a voltar a ser pessoas e nós queremos ajudar. Ainda estamos descobrindo como, mas nós queremos servir a comunidade amando e cuidando de pessoas. Mas eu queria dizer que missões começam na mesa com Jesus. Se você não sentar a mesa com Jesus, você não tem nada para oferecer. Nós não teríamos um casamento, a gente não teria oportunidade na vida do Paulo e nós não teríamos aquela conversa que tivemos quarta-feira. Então, missões mundiais começam quando você senta de manhã, talvez antes que os pés toquem no chão, você está ali deitado na cama, começa a virar os pés para botar o pé no chão e você lembra que não, eu tenho que entregar esse dia para o Senhor. Então, você diz algo talvez assim, Deus, antes que meus pés toquem no chão, esse dia é seu. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu fizer, Deus manda as pessoas que eu preciso abençoar, me usa, você começa seus dias assim, não deixa os pés tocarem no chão e Deus vai te mandar pessoas para você abençoar, Ele vai te fortalecer, te dar oportunidades para você servir. Mas, mesa com Jesus é o início de missões globais. Então, temos aqui, pode avançar ali, tem um exemplo de mesa com Jesus. está ali, está certo, essa é a Michelle, eu disse, Michelle, desculpe, vou ter que usar essa foto, e é autêntica, a Michelle toda manhã, primeiro, início da manhã, ela é uma hora e meia, mais ou menos, ela está ali com o tempo com Jesus, a gente escuta a Bíblia, passando pela Bíblia durante um ano, escutamos juntos e a gente conversa sobre o que é que ela entendeu, o que é que eu entendi, mas ela também passa mais tempo copiando a Bíblia, está com mais ou menos metade da Bíblia copiada, ela é uma mulher de Deus, e quando Deus usa a nossa família, muito disso passa, porque Deus me deu uma mulher que é temente a Deus e passa tempo diariamente na mesa com Jesus. Missões começam na mesa com Jesus, porque ela vai transbordar na mesa com a família. Aí, que família linda que Deus nos deu, hein? E aí? E a gente ama, as pessoas que Deus está agregando na nossa família. Já agregou, né? A Nath e o Tiago está aí com data marcada com a Camila. Você, se não tem família ainda, é importante você entender isso. Missões, começa com 60 meses com Jesus, Deus fala para você e você vai transbordar isso para a sua família. O tempo familiar é o transbordado o tempo com Jesus. desde o início sempre foi assim, Gênesis 18, quando Deus escolheu Abraão para começar a história de missões que envolvem o povo de Israel, depois Jesus vindo através do tribo de Judá. Olha só aqui, então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação. e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu escolhi para que ordene seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Então, olha só, missões, até lá atrás com Abraão, passava pela família. Ele escolheu Abraão para ele criar seus filhos para temerem a Deus. Assim, diz, olha, guardarem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. A promessa de alcançar os multidões e alcançar as nações passava por Abraão investir na família dele e gerações da família dele. Nós temos um WhatsApp familiar que é chamado G10, geração 10. Nós acreditamos que as próximas dez gerações da família ninguém vai se afastar do Senhor. Nenhum neto, filho, neto, bisneto. Olha, nos quatro aí eu já vou estar torcendo do céu, acho, geração. Mas eles vão ter que reiniciar a contagem lá para frente. Mas nós acreditamos que dez gerações nenhum vai se afastar. Será que isso é verdade? Vai acontecer? Claro que vai acontecer. Eu não vou nunca pensar o contrário. Eu vou agir com fé, vou falar com fé, vou falar para meus filhos. É isso que a gente espera de vocês, de criar seus filhos, porque assim Deus fará por nós aquilo que Ele prometeu. A missão da família transborda na missão da igreja, na missão à mesa com a família de Deus. Imagina uma igreja que ela é feita não por turista e nem por espectadores e pessoas que acham que bater cartão, ir para um culto uma vez por semana estão fazendo o trabalho deles. Imagina se é feito por famílias que dentro daquela família as pessoas estão bebendo ali a mesa com Jesus, eles estão tomando assim da fonte, eles estão derramando isso na família deles, eles estão investindo na família e aí aquela igreja é feita por famílias assim. Como essa igreja seria percebida na comunidade? Partiram o pão em suas casas, Atos 2, 46, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. A igreja começou assim, eram pessoas que vinham se juntar à mesa para celebrar aquilo que estavam vivendo na casa deles e individualmente. E quando uma igreja é feita de famílias assim, ela vai pôr à mesa para a comunidade e vai ser uma refeição bem diferente. Não vai ser religião, não vai ser aquele julgamento, não vai ser aquela coisa de ritualidade, vai ser uma coisa, o amor que receberam lá na mesa com Jesus vai transbordar para a família, para a igreja e para a comunidade. E é assim que Missões funciona. Deus está sempre atraindo pessoas. Na idade, por muitos anos eu pensei que eu precisava atrair as pessoas para Deus. É bom a gente não afastar as pessoas de Deus, isso já é um bom começo, que as pessoas não olhem para mim e veio ali uma pessoa rancorosa, uma pessoa dar mal testemunho, é bom não afastar de Deus, mas o trabalho de atrair pessoas para Ele é dEle. João 6, 44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia, Jesus falando. Então Ele vai atrair pessoas, Ele vai usar nós para atrair pessoas, por isso nós precisamos manter nosso testemunho, manter nosso coração, manter nosso foco, que nós estamos aqui para viver a missão de deixar Deus nos usar atraindo pessoas. Mas o que vai acontecer? Eles podem aparecer em qualquer um das mesas, eles podem aparecer na mesa comunitária, talvez você tenha um hobby, você talvez tenha no teu trabalho, algum lugar que você conecta com pessoas da comunidade, você pode ir ali, servir algo para eles que é saudável, que vem lá de Jesus, lá da mesa com Jesus. E ali sentado na mesa com eles, eles vão ser convidados para vir mais próximo, talvez eles vão até visitar a igreja que se encontra a mesa da igreja local, ou talvez eles vão se encontrar na sua mesa da sua casa, você vai abrir tua casa e poder servi-los, mas o ponto sempre é trazer pessoas a passar a mesa com Jesus. esse é o alvo, ele que transforma, é ele que vai fazer deles discípulos, eles vão ser discípulos dele, não meus, então as pessoas precisam sempre ir e eu conduzir e orar e pedir a Deus que atraia eles para a mesa com Jesus, porque lá eles serão enviados, entendeu? Eles vão ser enviados dali. Então esse é o processo de missões, através dos relacionamentos em volta das mesas, onde pessoas sentam a mesa com Jesus, eu e você, nós transbordamos isso para a nossa família, a nossa família então cresce para viver a missão de tudo que Deus prometeu para nós, e nós vamos então viver isso junto com outras famílias, isso se chama a igreja local, e nossa igreja então, ela vai pôr a mesa em muitos pontos da cidade, através das nossas vidas, do nosso testemunho para a comunidade. Deus vai atrair pessoas e chegando à mesa com Jesus, Ele vai transformar aquelas pessoas, Ele vai enviá-los para ser e fazer discípulos. Esse é o processo de missões. Então Mateus 28, Jesus descreve a nossa parte nisso e diz, portanto, vão e façam discípulos, está falando para os discípulos, então vocês que são discípulos, vocês vão fazer discípulos. De todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer é muito diferente do que ensinando-os. E me levou quase 30 anos do Ministério para entender isso. Ensinando-os a obedecer é quando você ajuda pessoas através de momentos que nem esse aqui a fazer uma frase, fazer um posicionamento eu vou eu vou fazer isso. Interessante quando a gente começou a aprender isso com nossos irmãos que vêm dos países perseguidos, principalmente da Indonésia, onde nós tivemos mais contato, mas tivemos também visitando durante esse ano e meio que a gente estava nos Estados Unidos, nós sentamos a mesma vez num grupo com missionários que ficaram 20 anos na Tajikistan, não sei como dizer em português, mas Tajikistan, isso, é do lado do Afeganistão e eles fizeram ali uma coisa tão orgânica e simples que foi igual o que nós estávamos fazendo em Montana, montando para a nossa igreja lá, enviadora, igual o que nós tínhamos aprendido com os irmãos da da Indonésia e o outro irmão que ensina como eles estão fazendo na China, coisa tão simples onde você vai olhar para trás a semana o que Deus fez onde a gente precisa que Deus apareça na tua vida onde você vai você vai respaldar você vai responder para a sua frase eu vou como é que você fez com a tua frase eu vou da semana passada antes de entrar na palavra de novo nós vamos lidar com a palavra que a gente recebeu a semana passada então imagina sentando numa roda onde você em vez de correr rapidamente para pegar mais palavras você vai ter que responder primeiro pela palavra que você foi confiado a semana passada e é isso que traz discípulos que obedecem muito diferente do que discípulos que sabem então meu tempo com Deus a mesa com Jesus que é a base de missões globais isso eu antigamente eu pensava que isso tinha a ver com não fazer Deus ficar bravo comigo né eu pensava assim ó se eu se eu não se eu não passar tempo com Jesus ele vai ficar triste comigo porque eu não estou respeitando não estou me dedicando notícia Jesus está seguro de si ele sabe quem ele é e ele não fica confuso quando eu não apareço na mesa ele é confiante e ele é a alegria dele não depende de eu chegar mas eu não sei às vezes quem sou e esqueço por quê então olhada aqui às vezes a minha identidade e o propósito que são a base de por que que eu estou aqui né basicamente quem eu sou e por que que eu existo identidade e propósito diariamente eles são enchidos são tampados por lixo são acusações do inimigo na minha cabeça são coisas que eu faço e eu me sinto culpado são vergonhas que talvez eu não venci ainda e aí nós temos então esse esse lixo mal cheiroso diariamente é é como se fosse um tonel disso em cima da minha identidade meu propósito e eu preciso da vassoura da revelação pra vir tirar tudo isso e Jesus me dizer diariamente Chene não esquece quem você é você é meu você é meu filho amado você é escolhido você é santo meu eu sou santo então quando eu passo a tempo na mesa com Jesus e você também você vai lembrar quem você é mais importante não é quem sou eu mas de quem sou porque se você pertence a Jesus ele sempre vai te lembrar quem você é você não vai ficar confuso e por que que eu estou aqui então tempo na mesa com Jesus ela é a base de missões globais porque você não pode entregar algo que você não tem você não pode servir algo que você não realmente possui então você começa ali com Jesus e vai transbordar pra família pra igreja pra comunidade até os confins da terra então mesa missões começa na mesa com Jesus Apocalipse 13 20 a 22 eu quero só então focar no início de missões hoje à noite e te dar alguns insights pra te poder pensar será que meu tempo na mesa com Jesus é desse jeito será que eu estou entendendo então Apocalipse 3 de 20 a 22 começa ali eis que estou à porta então Jesus está falando pra igreja então é pra nós ele está dizendo olha eu estou à porta está falando pra uma igreja que tinha gente que era era pra ser discípulo mas ele estava fora da comunhão com eles ele estava fora do tempo com eles ele queria entrar pra mudar as coisas então ele diz eu estou à porta então Jesus espera o estar à porta significa que Jesus está esperando pra que você venha pra porta não sei se você já teve a experiência de alguém tocar a campainha ou você alguém bater ali na frente e vocês não quererem receber ninguém talvez seja dia de folga você olha assim ninguém se mostra abaixa aí será que eles vão pensar que não tem ninguém em casa aí tu lembra que o carro está ali na frente acho que vou ter que ir ali e aí mas será que se a gente não for aí continua imagina se isso fosse Jesus insistindo ele está ali tu está se esquivando escondido atrás da cortina ele diz eis que eu estou à porta e bato ele vai insistir porque ele quer entrar durante esse tempo nos Estados Unidos e eu tive o privilégio a gente viajou fizemos duas voltas no país lá de carro pregando em igrejas eu e Michele graças a Deus que a gente gosta um do outro também imagina duas voltas no país dentro do carro foi muito legal mas se faltasse dinheiro e as vezes a gente precisou trabalhar eu estava ali no celular o aplicativo Uber Eats e tinha também outro que é DoorDash que nem o iFood e nos Estados Unidos usa o carro por causa do inverno não tem entrega de moto pelo menos onde nós estávamos não tinha então várias vezes eu tive chance no inverno de entregar a pizza de entregar trabalhar ali uns oito dez horas ter o dinheiro suficiente para aquelas contas aí Deus proveia as vezes através de uma igreja e tudo foi demais aquele processo me sentia um gurizão entregando teleentrega em muitos lugares no país e sabe que eu tinha muita dor no coração quando era inverno e aí tem aquele neve acumulado assim na porta da casa eu chegava com a pizza quente e aí dizia no aplicativo não bata não faça nenhum barulho não desperte o cachorro deixa a comida e vai embora eles queriam que eu deixasse às vezes eu deixava uma pizza quente em cima do gelo e eu ia embora assim eles não viram ainda que chegou eu entrava no meu carro ficava olhando aquele pizza mas dava vontade de bater porque como é que o cara vai deixar gelar a pizza que eu trouxe quente imagina Jesus o rei do universo na tua porta dizendo eu trouxe algo pra você quente pra cear contigo e você diz não acorde o cachorro não faça barulho só deixa a benção aí e vai embora já imaginou se a igreja fosse assim de pessoas quererem a benção de Jesus mas não querer tempo com ele seria possível de imaginar isso aí na tua vida talvez tu pedia coisas a Jesus mas não queria passar tempo com ele e ele está dizendo olha eu quero tanto mais pra você missões globais dependem disso pelo menos a nossa participação em missões globais dependem disso da gente passar tempo ele está ali esperando ele bate ele fala se alguém ouvir então ele obviamente está não se comportando como diz o aplicativo ele está ali batendo abre aí a pizza está ficando gelado e finalmente a gente decide tá bom tudo bem obrigado ele quer entrar e comer a pizza junto contigo então ele fala nossa função no início de missões globais que é você com Jesus na mesa nossa função é ouvir e abrir a porta e se uma coisa é lembrada de hoje à noite é a que você precisa pra ser usado por Deus talvez Deus quer usar você na vida de algum traficante talvez Deus vai usar você pra fazer a diferença numa cidade e ajudar aquela cidade a lidar com os maiores problemas que tem de violência nas escolas e tudo não sei o que Deus vai usar você mas eu sei isso o teu primeiro passo de obediência é você ouvir e abrir a porta diariamente pra Jesus e ele vai entrar e ele vai sentar na mesa contigo é ali que começa tudo o texto continua e fala sobre uma vida vencedora ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono eu não sei exatamente o que significa sentar no trono junto com Jesus se é tipo uma arquibancada esportiva e é um trono bem comprido tem milhares de pessoas sentadas no trono mas eu vou deixar o André explicar como o trono de Jesus vai funcionar mas eu não sei como vai ser mas eu posso deduzir desse texto que Jesus está dizendo olha o vencedor quer dizer que a tua vida valeu a pena se você chegar no final da tua vida e você for aprovado vai passar por você ter aberto a porta para Jesus e deixar ele entrar porque essa pessoa o vencedor tem essa promessa de influência de galardão de autoridade sentar a mesa com o rei é isso sentar no trono inclusive quem senta com Jesus hoje a mesa um dia reina com ele no seu trono já pensou isso não era não é que Jesus está triste que tu não está aparecendo para o devocional não é que você pá hoje estava muito com pressa e tinha muitas coisas para fazer inclusive coisas para Deus para fazer por isso não tive tempo com ele falando com outros né e testificando aquilo que eu aprendi sobre mim mesmo dias que eu não passo a mesa com Jesus são dias que eu não escolhi a boa vida foram dias que eu deixei de ser hedonista o hedonista cristão não sei se tu conhece esse termo o Piper usa muito isso em buscando Deus que o hedonismo cristão é você encontrar o maior prazer da sua vida encontrando prazer dando prazer ao coração de Deus é isso que realmente vai trazer prazer então se você quiser viver o máximo você vai começar aquele dia fazendo escolhas que são da boa vida então eu quero admitir que teve dias que eu não escolhi a boa vida eu escolhi algo menos correria estresse né coisas que estavam me esperando ali e eu podia ter deixado eles por um tempo e ter ido à mesa com Jesus e talvez recebido até soluções pra aquele dia mas ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono você não só vai vencer hoje focando na mesa com Jesus você vai ter algo pra oferecer pra sua família você vai ter algo pra oferecer pra participar na tua igreja um local onde vai ser uma bênção você estar junto ali e a tua comunidade vai receber também essa essa bênção de ter alguém que mora naquela cidade que tem atitude de Cristo tem palavras como Cristo que senta à mesa aí com os vizinhos com os líderes e faz as perguntas de como eu posso te servir você tem ouvidos aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas você tem ouvidos você está ouvindo eu já tinha ouvido muitas vezes sobre a importância da mesa com Jesus como eu disse eu acho que muito parte da minha vida eu pensava que era eu vinha por culpa pá eu estou preciso melhorar essa área eu preciso querer a melhor vida essa é a realidade eu preciso querer autoridade uma vida de galardão e um futuro aprovado por Deus é isso que eu preciso querer tudo que Deus está me oferecendo não é a pessoa mais famosa do mundo que você pode imaginar o astro que você abriria a porta não é essa pessoa que está esperando a porta é o Deus do universo que está esperando a porta com a pizza na mão não quer deixar gelar e ele quer entrar e cear contigo então eu já ouvi isso muitas vezes mas eu tinha ouvidos e eu acho que eu não ouvia e eu comecei a orar recentemente eu e o Michele a gente começou a orar para essa nova etapa da nossa vida ministerial onde nós vamos servir igrejas plantando igrejas nós vamos também plantar igreja em casa que multiplica pelas casas mas nós vamos crescer um instrumento de Deus aqui no sul do Brasil para a multiplicação de discípulos e essa oração foi mais ou menos assim Deus palavras de Moisés né Deus nos ensina teu caminho nos dê sua presença nos mostre sua glória e eu comecei a orar isso Deus nos ensina teus caminhos nos dê sua presença nos mostre sua glória eu comecei a acordar de manhã cedo e pedir a Deus sabedoria do que fazer e de como eu pudesse avançar e durante esse tempo de relato às igrejas lá e busca de mantenedores para o nosso ministério nós também orarmos que Deus nos mostra nos deixa crescer manda alguém para nos ensinar para nos aprender aprendermos algo que a gente já estava ensinando que a gente sabia mas a gente precisava precisarmos renovar e aprender mais e Deus nos mandou um mentor um casal de mentores os Loftes o Michael e Gilbert Loftes e no primeiro dia que eu fiz mentoria com ele final de 2020 quando a gente já sabia que estamos em movimento a gente pediu para eles para ser nossos futuros discipuladores ele disse Shane você conhece igrejas sendo plantadas você tem alguma experiência com isso mas tem coisas que você não viu ainda e eu quero te desafiar a abrir seu coração para as coisas que você não viu ele estava falando sobre igrejas em países perseguidas e como elas são plantadas e como elas multiplicam discípulos e então ele nossa missão junto com os Loftes o DNA Globo DNA Globo trabalha muito com a Indonésia então ele veio me falando ao longo do ano passado Shane eu quero que você vá comigo para Bali quero que você vá comigo para ver o que Deus está fazendo lá e finalmente aconteceu que dentro de uma conferência missionária de plantação de igreja em Minnesota os caras de lá vieram e eu pude sentar a mesa com eles como foi precioso sentar ali com irmãos que estão experimentando a simplicidade de fazer discípulos e multiplicar igrejas num lugar onde não se pode ter prédios não se pode ter alvará não pode ser nada disso é tudo ilegal ali em Jacarta e falar com esse irmão que está ali na foto não mostrando o rosto dele eu chamo ele de Zique falar com Zique nós nos tornamos amigos e o Zique contar a história dele que nos últimos 20 anos ele estava na cadeia aceitou Cristo o discipulador dele estava ali também tive um tempo precioso que nem aquele tempo com o irmão André que foi uma mudança assim foi um impacto na nossa vida esse foi outro momento de impacto na nossa vida sentar ali com o Zique com o Mike Shipman que é o missionário que disciplou ele e também um outro que o nome dele é Curtis Sargent que ele começou um movimento em China e hoje ensina sobre igrejas que espalham pelas casas e sentar ali e fazer perguntas e ser amado por aqueles irmãos com paciência das minhas perguntas e tudo mas sabe o que o Zique disse? eles estão hoje com 40 mil igrejas em casas lá gente muito simples 5 pessoas recebem salário nesse movimento de 40 mil igrejas em casa 250 mil discípulos batizados em 20 anos lá num país perseguido e aí naturalmente a pergunta é o que vocês estão fazendo? pelo amor de Deus literalmente o que vocês estão fazendo? nossa estratégia é a obediência a gente não avança na Bíblia para novos estudos sem lidar com o que eles já receberam então você vai fazer um pequeno grupo lá uma igreja em casa chega os irmãos daqui a pouco um ali fala e você como é que foi a semana passada o que Deus fez qual foi os teus pedidos e aí como é que você foi fiel naquilo que você se comprometeu conosco aqui que você ia obedecer da semana passada e o irmão não fiz esqueci vamos parar aqui vamos orar para o irmão o irmão não obedeceu nós somos discípulos aqui que obedecem imagina como seria nossos pequenos grupos nossas células se a gente tivesse esse tipo de pausa peraí pessoal vamos ajudar o irmão aqui ele não está obedecendo a gente te ama vamos lá vamos vencer juntos então tem aqui parece um isso aí aqueles rabisco ali é a estratégia do 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 zik vamos eu vou para uma conferência essa semana com certeza vai ter materiais mais elaborados que esse aí né que ele rabiscou ali mas Deus está usando eles porque a estratégia deles é discípulos que obedecem que eu saí dali que eu ouvi de Deus os caminhos de Deus que eu quis botar em prática recentemente que eu me arrependo de não ter feito nos primeiros 30 anos de ministério foi de quando Deus me confiasse alguém que quer que ia entregar a vida a Jesus que eu chamasse eles para o compromisso desde o primeiro dia algo parecido com deixa tudo e me siga como Jesus fez mas nesse sentido deixa tudo e siga a Cristo e eu comecei a me despertar que as pessoas eles respondem para os compromissos que nós chamamos e geralmente o que a igreja chama o compromisso para vem vem sentar mais mais vezes venha ouvir mais mas imagina se na primeira conversa com Jesus e alguém respondesse sim você dissesse então com quem você vai compartilhar isso como é que você vai fazer isso vamos fazer um role play aqui de treinar como você vai chegar em casa e falar isso para tua esposa para teus filhos vamos fazer o treinamento aqui e todo o discipulado fosse para empoderar essa pessoa para viver o que eles já sabiam antes de ficar dando muito mais coisas né Deus nos deu e está nos dando algumas histórias lindas ali tu tem um casal que foi batizado em fevereiro e a semana passada eles abriram a casa deles abriram a mesa na casa deles através de discipulado através de muito nervosismo mas eles estão batizados há dois meses conhecem Jesus há pouco tempo e já estão abrindo a casa para receber pessoas ao redor da mesa o outro é um casal também lá que se encontra na nossa igreja em casa batizado a semana depois desse outro e são caminhoneiros e então abriram depois de ser batizado uns dois meses depois já abriram a mesa com caminhoneiros tem ali foi a semana retrasada num posto de gasolina que eu não vou falar o nome porque a gente quer voltar eles foram lá com um sopão bateu assim ó temos sopa com oração ali e aí eu tenho um vídeo desse jovem muito encabulado que não é de falar e ele dando o estudo que ele recebeu alguns dias antes e ele reproduzindo aquele estudo naquela roda de caminhoneiros hoje eles estão em acho que estão em Bahia estão em Bahia e eles estão vão relatar essa jornada até Maceió eles vão abrir mesas ao longo do caminho até que eles voltem para gravatar aí você quanto você já conhece quanto você obedece quanto tempo que você é seguidor de Jesus e quantos discípulos Deus te permitiu estar envolvido enquanto ele atrai e depois envia você tem ouvidos você está ouvindo o que que Deus está te falando que será a minha frase eu vou sobre hoje a noite com quem eu vou compartilhar amém eu vou eu vou